Para o que você está fazendo, uma policial foi assassinada e aí todo mundo lamentando a morte dessa moça começa uma investigação e vem a descoberta. Quem matou a policial? Os policiais. Dá para acreditar nisso? Quando a gente... Cara, o policial quando vai para o lado do crime é um traidor. Deveria ter uma punição ainda maior. Dois suspeitos de envolvimento na morte da policial militar Vanessa Lobão, essa é a Vanessa, eles foram presos. Os dois são subtenentes da polícia militar. A Vanessa Lobão estava investigando a atuação do crime organizado, milícias, quando ela foi morta na porta de casa. Ela, policial correta, fazendo o trabalho dela, honrando, honrando a profissão. Eles fizeram pesquisa, atenção, os suspeitos fizeram pesquisa em banco de dado oficial para descobrir a rotina de vida dela. Começaram a pesquisar onde ela ia, onde ela passava, esperaram um dia para atingir a policial, para matar a policial. Tem reportagem em balança. Os dois policiais militares foram presos no trabalho, numa ação conjunta da Polícia Civil e da Corregedoria da PM. Os dois são suspeitos de executar a cabo Vanessa Lobão, na porta da casa dela. O crime foi em novembro do ano passado. A policial militar atuava no setor de inteligência da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, que apura a atuação das milícias. As investigações eram realizadas há mais de dois meses. O subtenente Leonardo Vinícius Afonso trabalhava no 27º Batalhão, em Santa Cruz, onde dirigia para o comandante. Já o subtenente Wilson Sander Lima dos Santos trabalhava no 31º Batalhão, no Recreio dos Mandeirantes. As apurações revelaram que detalhes da rotina profissional e da vida pessoal da PM assassinada foram pesquisados nos sistemas oficiais. Vanessa Lobão estava de férias quando foi alvo de atiradores encapuzados. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Os investigadores tentam descobrir se há mais PMs envolvidos no crime. Durante a perícia, foi localizado um estojo de munição .40. Após monitorar o número do lote, veio a revelação de que a munição tinha sido comprada pela PM em 2009, sendo encaminhada para o 31º Batalhão, onde trabalhava o subtenente Wilson Sander. Já o subtenente Leonardo Vinícius trabalhava até o fim de 2023 na mesma unidade de Vaneza. Acabo tinha 31 anos de idade. Que traição, né? Que traição, porque você está do lado da polícia, você tem que ir contra os bandidos. Aí você começa a servir os bandidos e começa a passar informação. Isso me lembra aquele filme Tropa de Elite, que é realidade pura, o que acontece no Rio de Janeiro. E eu lembro muito bem, nós demos aqui no balanço a execução dela e na ocasião dizia-se que a milícia tinha matado. Não esses dois covardes que eram policiais militares como ela. Que não deixam de fazer parte da milícia também, mas ninguém imaginava que ia ser colega de trabalho. Impressionante isso. Da corporação, meu Deus. Triste demais.